Fala aí pessoal, então, bom, vamos continuar aqui com a série do Donkey Kong Country 3, então, para Game Boy Advance, bom, ontem eu não postei vídeo, porque ontem era véspera de Natal, tive que organizar tudo, fazer as coisas, mas assim eu desejo aí Feliz Natal aí pra quem acompanha, é, pra quem meio que acompanha o canal, assim, Também é bem nessa época que o meu canal vai completar meio que um ano, talvez vai ser amanhã no caso, meu canal vai completar um ano de existência aí no Youtube, desde quando ele foi criado, que é a continuação daquele antigo canal que eu tinha lá no ano de 2011, chamado André do GTA, é a continuação no caso, aquele canal, mas vamos lá então, Essa fase aqui, ela é bem legal no caso Essa fase aqui, ela é bem escrota, se você ver Mas é uma fase bem legal mesmo Acho que tem uma parte nela do qual você pega o Skeeter, no caso, não sei que parte realmente é essa Vai ver que tem esses barris fantasmas, ó Ah, é aqui, certo Ah, é aqui, certo Não, não é aqui Aí, sai uma cream coin que já peguei Peguei Aí, passei esse Tome cuidado quando tem um barril ali junto à benga, porque... Porque senão daí pode ser ruim no caso Só que eu me lembro que dá pra pegar o Skeeter nessa fase Deve ser esse bônus Ah, é aqui, ó Perfect, ó Perfect Essa fase aqui, ela lembra um pouco aquelas fases lá dos... Como é que ela é... Ainda bem que esse barril aqui não é direto Pelo menos que o Skeeter eu posso me livrar das coisas aqui Ah, tudo isso pra entrar em um bônus que eu nem queria entrar Esse bônus é bom Me ferrei Eu não vou fazer Eu não vou fazer, vai se foder Esses bônus de merda aí Aqui o Skeeter já é descartado já Que pena Ai, 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 ai Eu não sabia que ali tinha um barril fantasma Vai ver que é a b Vai ver que é a b Daí eu me ferrei Daí Aff Aqui tem que tomar cuidado Tem DK aqui Onde que tá você, champs do DK? Onde que tá você, champs do DK? Esse DK ainda é bem complicado de pegar Cuidado com esses barris fantasmas Cuidado com esses barris fantasmas Aqui é o fim da fase Bom, agora É só passar pra lá Agora vai ter uma fase que é mais Que é uma fase bem legal no caso Ó Lighting Lockout Essa fase ainda é legal Mas porém ainda é meio difícil Ó, cuidado com o raio Ó, ó o raio, ó o raio É só Sabe o que que me lembrou isso? Me lembrou aquela capa do álbum lá Ride of Riding the Liding Lá do Metallica Eu não Legal que o raio mata as abelhas Mas cuidado Porque o raio pode matar você Ó, 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 ó Ó, já quebrou até o meu barril ali E o raio, tome cuidado E o raio ali Conduz na água Então tome cuidado Sabe porque A água conduz eletricidade Conduz corrente elétrica E coisa Olha o maldito aqui Pega o checkpoint Antes Olha, me ferrei ali Esse é o maldito O raio já se livre Daquela abelha ali Aqui é nós No trovão Tome cuidado Não fique na água Por muito tempo Por conta do raio No caso Nossa, que sorte que eu tive O raio não me pegou A versão do Super Nintendo Tem uma música bem legal Nessa fase Aqui me pegou Ué, cadê o raio? Tá ali Ué, o raio ele não dá Em abelhas vermelhas Ó, pegou na água Tome cuidado Tome cuidado Me pegou Ó, bem no finalzinho Passamos a fase Maldito raio Maldito raio Maldito raio Maldito raio Maldito raio Essa fase aqui, ó Olha só Essa fase aqui, ó Ela é doida Ó, tem vários desses irmãs Os irmãos do champs do DK No caso Só que a única diferença É que esses daqui Eles te perseguem São nada mais Nada menos Que os irmãos Do champs Do DK Mais uma fase Estressante Sem música Nenhuma Eu tenho que tomar cuidado Porque eles são bem Filho da puta Mesmo Tente ficar em cima Deles Não deixem eles Te arremessarem Pra Lá pra Pra baixo Ó Essa foi quase Eles são bem FDP, ó Aqui Tem uma Bazuca Aqui, ó É fácil de evitar, ó É bom usar A Dixie Mesmo Agora que começou A música A música Na versão Super Nintendo Como falei É muito melhor Mesmo Sem comparação Na versão Super Nintendo Eu não sei Qual que foi A lógica Da Nintendo Pra não fazer Pra não usar As músicas Super Nintendo Nessa versão Não sei Qual que foi A lógica Ó Ele sempre Dá uma forcinha Aqui tá o Champions O DK O que não Te persegue Aqui tá o Beizucan O Bazucan Daquela fase Lá Do Mecanos Lá Onde tinha Vários Esses carinhas Que atira Barris Ainda Uma fase Rápida De se passar E ela Não é Difícil Se você ver Agora Essa próxima Fase Aqui Ela é um Pouquinho Complicado Ó Por que Por que Que é Agora Complicado Muita gente Não passou Dessa fase Ó Por que Ó Ó O comando É invertido Realmente Ó Ó Eu tô Ó Eu tô apertando Pra esquerda E ele vai pra direita Se eu apertar Pra direita Ele vai pra esquerda Ó Tá invertido Ó Sabe É engraçado Que em jogo De FPS Muito comum Muito comum Eles perguntarem Bem assim Você deseja Inverter os comandos No Call of Duty É muito comum Fazer isso Você deseja Inverter os comandos É É bem comum Daí eu Sempre falo Que não Aqui Você já é forçado A jogar com o comando Invertido Aqui o comando Tá normal Ó Fora da água Mas quando eu Entro na água Daí que começa A dar merda Ó Vai ver que eu tô jogando Com o comando Invertido Bom Tem esse mundo Esse é o último mundo Do jogo Mas não é não Não pense que não é Tem mais um Que a gente vai fazer Que é o Crematoa No caso Crematoa Esse vai ser o último mundo Do jogo Mundo que necessita De todas as moedas De bônus A gente tem Todas Eu vi Eu peguei Por meio De cheat Fazer que tem Um peixinho Que vai rápido Por baixo Espero o peixe Passar Fazezinha Escrota Essa Na versão Super Nintendo Pelo menos A música Na versão Super Nintendo Não é tão Ruim Quanto seja Quer dizer Ai 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 Eu sempre esqueço Eu tô com o comando Invertido Aqui tá O Coisa Checkpoint No caso Ainda bem Que eu não tô Pegando Bônus O próximo É o Chaos Core O próximo Chaos Core Que vai ser O chefe A gente vai Enfrentar Novamente O Chaos Daí Depois O K. Rolandstein Daí A primeira Batalha É contra K. Rolandstein Vai ter Uma outra Que vai ser Lá no Crematoa Daí Que é A última Daí Pra fechar A série Eu tô pensando Fazer uma série De um jogo De corrida No caso É Esse tipo De série Que eu tô pensando Fazer De um jogo De corrida No caso Nossa Ontem Ontem foi Bem legal Mesmo O clima Natalino No caso Ontem Cuidado Com os peixes Ai 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 Tem que tomar Cuidado Com essas Águas Vivas Odeio Elas Acho que Por incrível Que pareça O Crematoa Não tem Nenhum Acho que Não tem Nenhum Tipo De fase Aquática Eu nunca ouvi Fazer Aquática Naquele Espera A água Viva Passar Aqui é Bem Confuso Por causa Do comando Invertido No caso Comando Invertido No caso Você Nadando Dentro De um Cano De esgoto Ainda Olha Que coisa Nojenta Como Pode Antes Deu Só pegar Esse DK Aqui Ah Não Dá É Complicado De pegar Aquele DK Aí Fim De fase E Pronto Aqui Estamos Na verdade Não é O Chaos Core Castle Chaos A gente vai Fazer no Próximo Vídeo Daí O Castle Chaos Que já Deu 18 Minutos De duração Então Falou Galera Então Espero que Você tenha Curtido Esse Vídeo Então Falou Galera Até o Próximo Vídeo E fui